Ture classificação Organização Mundial Saúde, município de Lili, a rua, tama, ona transmissão comunitária da Covid-19, tamba, haré evolução, caso ativo, cada loron, nebe, aumenta, macaz. Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo Hateten, na parte sidaucatena, Lós, Timor-Leste, tama, classificação, transmissão comunitária, tamba, sidauc, e a informação, nebe, do Lós. Ture, Odete, governo, e a ona plano contingência, nebe, claro, tebes, tamba, nevangira, registra o caso de transmissão comunitária, se aplica medidas de prevenção, nebe, rigoroso, na medida, que o governo se decide, live o sirenei ao Conselho Ministro. Transmissão comunitária, calai, para o Ministério da Saúde, raios, a gente não tem essa informação, devem ser a nível de discussão, tem nível de discussão, a tendência de transmissão comunitária, Então, quando a gente tem um plano de contingência, é claro, quando a gente alerta, a gente tem um nível de alerta de transmissão local, transmissão comunitária, a gente tem medidas mais rigorosas, a gente tem que ser forte quando a gente declara a situação de transmissão comunitária. Agora, a medida de saída, quando o ministro se discute, se derram muito, a medida de saída, a gente aplica durante a transmissão comunitária. E a parte do ex-presidente da República José Ramizorta, apela para o povo Timor-Leste, a que continua a cumprir regras da Organização Mundial Saúde, no Ministério Saúde, onde mantém a distância social, usa máscara, faz lima bebê, no labele halibur malo. A sociedade cumpre decisões do governo Halon. Primeiro, Primeiro, Itatene, Hauhu, Hau, Itenia População, Se a deve é para a Indonésia, Tama Arbiru, Lioci, Dalan Ilegal, Hau Positivo, E depois, Quando o governo Halon, Lockdown, E a Dili, Atos, Atos, Halai Subar, Ba Forro, Quando Ita Halon, Teste, A Forro, Harem, Mais, Na Vé, Sireve, Maiu, Se, Dili, Ba Distrito. Então, Hanei Precupação, A Tua Contribui para Há-lo Sensibilização, Bótlio, Itenia Sociedade. Primeiro, Tua Regra, Na Vé, Autoridade de Saúde, Organização Mundial de Saúde, E o Mundo Toma, Regra, Simecanece, Andeite, Máscara, Distanciamento, Labele, Ema Barak, Demais, Rabat Malo, Né, Máscara, Regra, Básico, Se, Ita Cumprida, Ita Diminui. Ministra Saúde, Mós Apelaba, Comidade de Toma, Ato Cumprida, Na Vátena Regra, Organização Mundial Saudine, Ode Prevene Anjos, Se Covid-19, Livliu Contágio Vírus. Dada onde o Governo, Se Suspende Confinamento Obrigatório, Ia Município Dili, A Fói Desastre Naturais, Nebe, Acontece Ia Loronhat, Fulan Abril, Tinanem. Timor-Leste, Mós Regista, Ona, Ema Mate, Sibu Covid-19 naentolu, Composti Husifetorua, Nomane Ida. No cada Loron, Ekipa Vigilansia, Bela Detecta Kaju Fong Covid-19, Besik Atus Ida. Almeda dos Santos, Ferdi Suarez, Zemen.